E aí gente, tudo bom? Só um aviso rapidinho antes da gente começar o vídeo Esse vai ser um cover que eu fiz da música Life in the Mines Que faz parte da trilha sonora do Donkey Kong Country 1 Eu mudei um pouco o formato do vídeo Eu não vou fazer mais videoclipe com vários takes e tal Eu tocando, vocês já cansaram de ver eu tocando os instrumentos aqui? E eu acho que o que interessa é a música em si Então vocês podem ver que eu mudei o formato aqui do vídeo Vou colocar mais uma imagem em HD Pra lembrar mais ou menos a temática de cada vídeo que eu for fazer E eu só vou filmar videoclipe quando for uma participação muito especial Ou alguma coisa que realmente vale a pena Isso vai acelerar o processo de fazer os vídeos E vai me liberar tempo pra me preocupar com o que interessa mesmo nesse caso Que no caso dos covers é a música, né? Então é isso aí Fiquem agora com Life in the Mines Do trilha sonora do Donkey Kong Country 1 Muito obrigado, galera! Tchau! 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 Tchau!